Fala galerinha do canal, é o Eric Ribeiro Galera, hoje nós vamos fazer aqui uma brincadeira de perguntas e respostas O álcool que está gravando vai perguntar a minha mãe E minha mãe vai responder afundando a sua cara na parinha Quem é mais velho? Quem é mais bagunceio? Quem faz mais drama? Quem come mais? Quem se arruma mais rápido? Quem se arruma mais rápido? Quem é mais animada? Quem tem mais contatinhos? Quem é mais vadioso? Quem se arruma mais? Quem faz mais velhacinha? Quem é mais preguiçoso? Quem é mais responsável? Quem dorme mais? Quem mais pratica mais esporte? Quem é mais estressado? Quem cozinha mais melhor? Quem assiste mais Netflix? Quem entendendo que a vida é a gente quer dar um pouco de Netflix? O que rindo? Botou a última pergunta Quem a gente ama mais? É isso aí galerinha do canal Esse que é o Atos que gravou o vídeo Minha mãe Janara, minha mãe e o Pedro que estava rindo Espero que vocês gostem E nós vamos fazer mais vídeos E tamo junto, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.